Eita, moleque, vai ser um afeto que tá feliz, comprou uma casinha, Ixi Maria, eu vou, tô doido pra conhecer a casinha dele. Oxê, apoi, bora lá, né, Zé Gatão? Oxê, vamos logo cuidar. Agora será que ele vai separar a dona Rufina, hein? Oxê, faz nada, tu sabe que o Rufão tá de cabeça quente, arruma um cantinho pra esfriar a cabeça, né, moleque? É, aí quando tu tá dizendo que vai trabalhar, tá dizendo que vai trabalhar mesmo ou tá dizendo que vai esfriar a tua cabeça? Oxê, moleque. Vai se entregando, né, quando vai, tu tem uma casinha por aí também, né? Olha, tu deixa de conversa, tu não vem confundir as coisas, não. Eu queria ter da vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Olha o carvão de selvinho Chega a comprar, minha gente Eita Olha o carvão de selvinho Aproveita que tá barato Chega a comprar carvão que tá barato demais O gás da madeira de jatobar queimou mais do que o gás Eita Mas tá difícil, parece que o povo tá todo liso, rapaz Tudo com as portas fechadas O povo tá pensando que é ladrão Ah, mas dorme livre Eita, moleque. E agora? Aqui tem dois gás de caminhar aqui Ô, Zagatão, e tu não perguntar só ele não, foi? Oxe, moleque, perguntar E eu ia decorar, é? Sei não, Zagatão, agora é arriscado Não é pegar um caminho errado Olha, pra cá tem racho de boi Eu não vou seguir racho de boi não Vamos pra cá Pra cá não é não Vamos embora É pro lado de cá Deixa eu chegar lá Eita, meu Deus do céu Agora eu tô mais sossegado aqui Lá em casa é uma perreida nada Aquela mulher só quer viver batendo no bombo Eu não gosto mesmo daquilo não Aqui eu tô assossegado Eita Menino A pisada tá sendo grande, viu? Já veio lá de visão arrastando esse saco de caivão Achei aqui no cavalo morto É, a igreja de Nossa Senhora Aparecida Eita, meus queridos no corpo tá ficando é bonito Dá-nos a benção Ó, mãe querida Nossa Senhora Aparecida Me arrume agora Uma solução Pra eu vender ligeiro O meu saco de caivão Eita Pra tomar água de cocum Mas pensando bem Eu não gosto de whisky não Eu gosto de cachaça mesmo Só dando uma tais largada de cachaça Depois de despejar a água de cocudento É bom demais Eu acho que não é que eu me perdi Pessoal Tá cansada já O que é que tu acha que nós voltar pra trás, boa? Olha Nós tavam perdido Onde o seu pretalho E a leque que só limpou no madinho Eita, graças a Deus Nós achamos Nós tavam perdido E se achamos Que bodejado Mas, filha Põe meu Zé Gatão Vem visitar minha casa Seu Alfredo Seu Zé Gatão Tudo no Maribel Como vai? Tudo bom? Dê um abraço E felicidade É mais bom demais Hoje tá vendo como é bonzinho Gostei Viu o que? Ai, mas esse caivão é bom mesmo Eu que meia Mas ele já tá bom Eita Rapaz Se você saber de onde Vou passar lá na frente O resto da gente te puxa Porque Ela faz a moça, né? Deve prestar de caivão De jeito que o preço do lugar tá lá em cima Acho que o posto tá tudo queimando no caivão Você é Alfredo E Dona Rufina Vem encontrar aqui Oxe, Rufina Minha filha Ela nem sabe que eu comprei E tu não abre a boca por aí não, vice Porque eu não quero que ela saiba não Eita, Zé, é boa, né, senhor Alfredo? O caba dá uma escapulidinha, né? Moleque comendo juízo Do caba, né, senhor Alfredo? Hum Fica conversando em água, viu? Daqui um dia que vai comprar uma casinha assim Pra passar uns dias longe de tu Foi pior Eita Menino Tô já puxa Quero pra cá, compra carvão barato Quero mesmo, eu tô precisando de carvão pra sacar É, depois deu certo, viu? Bom dia, a senhora tá boa? Primeiro, tô boa Olha, carvão da madeira e já tovar Boa mesmo, né, já tovar e primeiro A senhora queimou três meses aí no sacavo Eita, pois e quanto saco? Tá trinta contas Trinta contas? É, depois eu quero Quero saco, quero saco É, mas dinheiro na hora, né? É, eu vou pra bala, eu quero troco Pronto, eu vou botar pra ele Ih, nossa senhora, é tão pesada Esse carvão, quando eu venho na hora, me enreder Deixa aí que a menina coloque, né, pra dentro É pior mesmo Pra facilitar Senhor Alfredo Diga, essas telas aqui nasceram, por quê, hein? Ah, minha filha, eu vou criar umas galinhas aqui Aí eu coloquei essas telas Que é pra os cachorros não entrarem, sabe? Porque se eles entrarem, eu comei meus pintinhos, né, não? Desse jeito mesmo Desse jeito mesmo eu entro, assim Quem se ele empurrar, cada brecha desse tamanho sofre Eles entram pra dentro mesmo É mesmo Eu acho que vou catar tantas varas, bora catar mais eu Bora, gente Tem que agitar isso, ajuda na hora, amor Ô, chapéu é bom demais, é muito bom o senhor ter vindo Bora pegar lá Eu vou ficar por aqui, viu? Apoi eu fico por aí lá, tô caindo Fica aqui, nós vamos lá, aí volta logo Eita, quarenta Tem dez de troco Ih, eu tô sem nenhum tostão aqui, ó E agora? Depois que você passar, você me dá Pronto, daqui uns anos de dia eu tô passando de volta, viu? Tá legal Dá outro dia É É pertinho, é ali Pois enquanto vocês vão, eu vou ficar aqui descansando Andei aqui só, tô cansada Apoi tá certo, fica aí mesmo Você é uma moleque preguiçosa, sabe? Tá preguiçosa de andar, ela tem, sofre Mas não tem não, vamos lá buscar essas varas Aí um dia fica esperto, ó Ave Maria Mas não fuga minha mão não, né? Como é que os oi dessa coruja parecem os oi de seu Alfredo? Puxa, é a cara dele mesmo Se eu vim dizer que o caivão era bom e o caivão... Minha Nossa Senhora, vim de maria aqui É do caivão dele não presta, não Pois é, gatão É aquele cachorro ali, ó Que fica fuçando na minha horta, tá vendo? Ah, pô, vamos cuidar pra nós fechar logo isso aí, ó Bora, bora Enche de varas, eu quero ver ele passar Bora sim, bora Ali tem umas varas muito grossas, bora Nossa Senhora, uma legenda ali, rapaz, com pedra Se eu tivesse botado dois sacos aí, eu teria vendido ela ligeira Olha quem diabo aguenta A surpresa vai ser quando ela abrir o saco Mara, bada A purê foi 40 Com mais 20 Que eu arrumar, já comprou uma bota pra vaquejada Cabra safado Mas rapaz, o caivão dele é misturado Com pedra e uma bagaceira da porra Não presta não, que malanda, seu Bil Essa tá boa, não tá não? Só a feita Fazer um negócio assim Eu tenho medo da gota de cobra, ó Ah, a pô eu gosto das bichinhas Tem um tem umas cabecinhas tão rulicinhas Tô dizendo que o carro era só os autobus Mas tá cheio de pedra e bacu dentro Ô, gente Tem aquele que vem ali, é seu Bil, ué Oxê Mãe maribel por aqui Eita, dona nega Eita, seu Alfredo Vamos embora Uma cobre curadeira Não é coral, não? Vem de onde? Ah, bota a rua dentro de casa Vamos por aí E foi Apurou muito Eu achei a purê Eu falei da conta O que é sua casa? É de seu Alfredo Que ele comprou agora há pouco Eita, você parou uns da verruvinha? Não, você parou não É pra quando ele estiver lá As brigas deles Ele vinha esparecer aqui a cabeça Eu sei Mas tu não tá aqui nadando, né? Não, tô não Mas é gatão Ah, eles tão ali, né? Não, eles foram tirar uns varas ali Pra botar aí na cerca Que tá esses buracos Espaçamento aí Tá aí sozinha Sozinha? Eita, vamos olhar a casa? Bora Isso é grande, vai Eu tô boa, danada, viu? Ela é frita, bebê E branca, sua Alfredo A Alfredo para se embora Depois já tira mais Bora Eu tava com você Dá molesta Caio E se você está aqui na geladeira Tem algum frita pra tu beber? Não vai? É Tchau Fica Olha, eu passei Tem de levar bebê Tem pra comer Vamos pegar não Opa, Bebel Oi Olha, é só nós de hoje aqui Tô Ai, não vou voltar de fazer outras coisas não Eita, seu, eu era bom Você Poxa, ele não foi pra longe Mas assim, uma coisa bem ligeirinha, né? Poxa, vamos cuidar, rapaz Vamos embora Vamos aproveitar Vamos pro lado, bora, né? Bora Bicho, como eu tava cansado, homem Tá cansado? E essa carregada de quem é, homem? Deve ser a do pedreiro que tá trabalhando aí numa obra Chega, por dentro Chega, por dentro Chega, por dentro Ô, seu filho É cheirosa, é uma estaneira Ô, seu filho, cadê a Maribel, seu filho? Deixa ela aqui, homem Ela foi bem no banheiro Chega, entra Vamos ver se ela tá aí mesmo, né? Eita, seu filho, parece que eles chegaram Vai ver se ela não é, Maribel Ataca tua camisa, não Vai Nossa senhora É agora Eita, seu Zé Gatão, espinha aí, pelotada Não é isso, não é o que eu vou fazer, Zé Gatão Que serviço da gota é esse, Maribel? Ô, deixa eu explicar Sabe o que é que foi, Zé Gatão? Eu fui no banheiro Aí um aranha foi em troca na minha roupa Aí seu filho foi de saci Você tá aqui na cama E vai desabotuar na blusa Pra eu matar a aranha? É isso, Zé Gatão Eu tava preocupado dos cachorros Entrando na tela Mas quem tá entrando é o urso É, então eu só deixo as puteiras abertas, né? Agora esse urso vai entrar na vara agora Eu sei a aranha, eu sei Eu sei qual é a aranha Tô desgraçado, eu não pegava Hein, hein, já inaugurei minha casinha com a briga Ô, seu Alfredo, foi só um mal entendido Era só uma aranha mesmo Mal entendido, eu sei qual era a aranha Ai, ai, ai Eu tô ligando a urso Vai entrar na vara Ai, 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 ai Ai, 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 ai